Música Organizado, deservei a mesa Já tá encostando, caminhão de polrênia Mas tá louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com essa que supera Essa madrugada é uma criança Quando vejo você vai dormir Oh, que belezinha, porque hoje eu vou, porque Ovelha Mix Nem melhor, nem pior Simplesmente diferente Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha estrela, balada do bobeco